Eu sou, eu quero, eu sonho, eu chego, eu sinto, eu amo, eu canto, eu canto, eu. O medo de mostrar as coisas da emoção, não quero naufragar, Só quero respirar, de tanto esperar. A vida então se esvai, de tanta solidão, não quero mais chorar. E chorar, chorar, chorar. A força da paixão me vem cumprimentar. E a serenidade me deixa em liberdade. O barco já se vai e o sol sinto chegar. Eu sou o que eu quero e só quero cantar e cantar. Cantar, cantar, cantar. A força da paixão me vem cumprimentar. 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 A força da paixão me cumprimentar. A força da paixão me cumprimentar. A força da paixão me cumprimentar. Amém. 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 Cantar. Cantar. Canta 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 Obrigado.